Música Música Masih ada Dua Tiro Aduh Masih ada Iya Masih ada Masih ada Masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita gak buburit lagi nih bersama Bang Dede Masih ada Masih ada Spot baru ya mah Cek spot Waduh Pemirsa Kita liat Wah guru Ada sambaran Tinggal lirurudna Tinggal lirurudna Wah Ini laca Mudah-mudahan Nyambar lagi Salam Wah Nah guys Lihat guys Aduh Aduh Oke Masih Jangan luman dahong Guys Masih di ojok-ojok Masih di ojok-ojok de Extecção Outra 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 hai 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 eu oi Anjanezalfice perdeu a eu anjir que eu cucchi E tei e aí Aduha. Aduha. Então, ele vai. Vou voltar. Vamos lá. Então, vamos lá? Vamos lá? Já tem? 2... Pronto! Aduh! Sabe! Já! 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 Àsia Аdak Iya Hai Imaha'vei H.? Ih, e de dugueぁ Vamos passar o idê Share um Plnh A 꽃 Está На ouvinte excuses muito 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 APRO Tano EKDT APRO IMO escolher a baleinha para sim a cria-cria E aí eu tô Rotei oi 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 masih panjang seperti baru turun kareksa liang set hai 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 ayo kakodok ب um O que é? A gente, tem nada. Não a gente. Nesse. Nesse, piang enganche lupi. Ou não sei, não sei. Ou não sei, não sei. Tem nada. A gente, é isso aí é o que eu não sei, eu não sei. Eu não sei que a direita... né anjir e-mail 4.000 de way si pedut ini engancharang de way tabah dinerang way hara-harudet ini pasti kalau warna teman jenri way teka hontala asapur Allah masih di paksa ke nih sekirin Allah E aí É Ah a a a a a a a a é-mei em mimosa agora cândi tá ronder tít e isso é o cardí títulos e o leobong so que tá bafta perjuangan, bão tá Ziggy né the guy e aí no de kai buntutcka, você não dá pra cá luar más, vem pra pé elempeg elempeg, o de kai buntut títulos, o que é é, ele meu gil oク eme, o acú, o Aju, o que está aqui dia tadi o gober tadi dia tuh iu keluarkan elmo ajo que talah sopa nama umpan blood masih utuh Aduh sedekalu arubang segede menelge mewet amapes oh gado cuy gado gado cuy gado cuy engan aduh 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 perjuangan kan kaya marja jika jika ngadu banring tahir nama tempoh ya Muka dikaluarkan elmo ajo aduh tinggi peding ayat dua meter alah salin apa bolir Aduh siapa laur si dede bikin hanyir terus eh hahaha iya unkan kedua Hai bonggak ngelepet kira tuh pokonama buat semuanya aja ya subscriber Bang Ojil ya terima kasih bang supri ya ma ya ma ya ma ya ma dan burit bang supri ya ma lain-lain enggak jujur nggak ulit ya ma nengburi umah biasa support rr buat wae pot lah aturruhon pokonama salam bye i got the horses in the bag horse stock is attached and is maddy black you